Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quem Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a parte 6 da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje vamos conhecer em detalhes a história da saga Sanseya Time Odyssey. Essa é uma saga oficial criada por Jerome Yauke e Arnold Dolan com parceria de Maçã e Kurumada. Gostaram do tema? Então sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quem Saber Somos levados até o pilar da criação que fica no Monte Cáucaso. Vemos um homem preso naquele lugar. De repente um raio atinge o seu corpo. Ele grita de dor e cai de joelhos. Em pensamentos aquele homem dizia Zeu, seu maldito, eu amaldiçoo você e o seu castigo. O seu orgulho supera todos os pecados que eu pude cometer. De repente uma voz misteriosa diz Vejo que Zeus foi tão cruel com você quanto foi comigo. Isso nos dá um interesse em comum, Prometeus, que é conhecido como ladrão do fogo. Prometeus pergunta quem estava ali e de repente o Deus do tempo se revela. Eu sou Cronos, o Deus do tempo. A arrogância de Zeus deve ser punida. Se você me conceder a sua ajuda, eu lavarei a afronta com a qual ele nos infringiu. Prometeus pergunta se Cronos queria se opor ao rei dos deuses. Veja onde isso me levou. Correntes e torturas no topo deste local. Você se considera mais poderoso do que ele? Cronos revela que em breve será, quando o relógio do apocalipse estiver operacional. Mas antes disso, Hefesto deverá forjar as suas engrenagens com o oricalco, o metal lendário dos deuses. Para isso, precisará recuperar em suas fornalhas a chama divina que você um dia lhe roubou para oferecer aos humanos. Foi por isso que Zeus o aprisionou aqui, estou certo? Me diga onde escondeu a chama divina na Terra e nossa vingança contra ele poderá ser realizada. Prometeus diz que entende. Mas se quiser minha ajuda, terá que me libertar primeiro. Só assim lhe revelarei onde se encontra a chama do Olimpo. Cronos dizia, eu já imaginei que responderia isso. Usando o meu controle do tempo, posso envelhecer essas correntes até que se torne em pó. Cronos usa seus poderes, porém se surpreende. O que? As correntes resistem ao meu grande poder? Prometeus então responde. Acredito que você tenha sido um pouco presunçoso. Não conseguirá me libertar dessas correntes sem primeiro entender como elas funcionam. Cronos queria saber o que o Titã queria dizer. Com controlar as correntes. E Prometeus responde. Entenda que essas correntes que me prendem são semelhantes em todos os aspectos. Além da área corrente de Andrômeda. Cronos se surpreende. A corrente de Andrômeda, você diz. Aquela que segundo a mitologia, aprisionou a jovem que foi oferecida em sacrifício ao imperador Poseidon. Essa mesma corrente que foi integrada a uma armadura de bronze pela própria Atena em pessoa. Prometeus fala que sim. Isso mesmo. É dito que apenas o cavaleiro que se mostrou digno de usar a armadura de Andrômeda conhece o segredo para controlar elas. Mas mesmo assim, ele deve despertar o sétimo sentido para libertar todo o potencial dessas correntes. Se você testemunhar esse momento, talvez você também possa descobrir esse segredo. Cronos entendeu. E você diz que eu ainda precisarei ser paciente enquanto aguardo pelo dia em que o cavaleiro de Andrômeda eleve seu cosmo ao máximo. Prometeus responde que sim. Mas você é o deus do tempo. Então a paciência é um luxo pelo qual você pode pagar. Cronos responde. Descobrirei o segredo destas correntes e retornarei para te libertar. Quando este dia chegar, será do seu interesse cumprir a sua parte do acordo. Ou então, a minha raiva será pior do que a de Zeus. Cronos conta essa história para seu subordinado chamado Arctus, que perguntava. É por essa razão que esperou até hoje, vossa majestade? Cronos responde que sim. Desde que Prometeus me revelou isso, tenho esperado pelo momento em que o cavaleiro de Andrômeda, elevará o seu cosmo até o máximo. E este dia finalmente chegou. Observe, para salvar a deusa Atena, cujo coração foi perfurado por uma flecha dourada, os cavaleiros de bronze devem derrotar os doze cavaleiros de ouro para chegar até o templo do grande mestre. Mas não importa o quanto eu disseque as lutas contra os cavaleiros de ouro, eu não consigo desvenciar o segredo da corrente de Andrômeda. Há quase doze horas, Andrômeda vem travando a batalha mais terrível de sua vida. A batalha das doze casas zodiacais. No templo de gêmeos, eu vi essa corrente ser destruída pela ilusão do cavaleiro de gêmeos, enquanto tentava enviar Andrômeda para uma outra dimensão. No entanto, sem eu entender o porquê, eu vi essa corrente se reconstituir. A extremidade defensiva de sua corrente envolveu o cavaleiro em uma espécie de defesa em círculos, e sua extremidade ofensiva cruzou as dimensões para atingir o grande mestre e permitir que Shun vencesse esse combate. E onde ele está agora? Ele acaba de travar um combate imortal contra o guardião do último templo, Afrodite de Peixes, mas novamente, não consegui descobrir o segredo das correntes. Ela foi destruída pelas rosas piranhas, mas desta vez não conseguiu se reconstruir. O cavaleiro de Andrômeda realizou um milagre para vencer sua luta sem as suas correntes, mas às custas de ter o coração perfurado por uma rosa sangrenta que bebeu seu sangue. E agora sua corrente está perdida, destruída para sempre. Maldição, eu não tive tempo de compreender como esse cavaleiro controlava sua maldita corrente. Eu preciso de outra chance, e para isso a corrente precisa ser reconstruída, então só me resta uma solução. Nesse momento, Cronos utiliza sua habilidade à expansão temporal. Ele dizia, devo desacelerar a última hora do relógio do santuário, para oferecer ao Pegasus o tempo necessário para derrotar o grande mestre do santuário e assim salvar Atena. Vemos Ceia chegando até a estátua de Atena e dizia, Deus Atena, me confie o seu escudo da justiça, que a sua luz salve a sua reencarnação atual. Ceia pega o escudo de Atena, que agora brilha feito ouro, e com sua luz expulsa o espírito maligno, que habita o corpo de Saga. Além, é claro, de salvar a vida da Atena, Saori. Após a derrota de Saga, Saori toma Ceia em seus braços. Ela dizia, Shun, Shiryu, Yoga Iki, e você também, Ceia. Eu devo minha vida a vocês. Correndo todos os riscos, vocês limparam o santuário das forças malignas que o governavam. Os cavalheiros de ouro sobreviventes acompanhavam a deusa e diziam, Atena, nós pedimos o seu perdão, fomos enganados pelo grande mestre, nós lutamos contra os seus cavaleiros, mas a sua coragem e abnegação souberam nos conduzir em direção da verdade. Nosso primeiro ato de penitência será oferecer o nosso sangue para ressuscitar as armaduras dos cavaleiros de bronze. Mo dizia, eu, o cavaleiro de Ares, prometo reconstruí-las e torná-las ainda mais poderosas do que jamais foram. Cronos, ao ver aquilo, diz, foi para isso que eu os ajudei. No dia seguinte, ao amanhecer, somos levados até o templo de Ligne, na colina de Cronos. Vemos alguns cavaleiros das 12 horas. Esses são os servos de Cronos que diziam, mas que ridículo, eu pensava que Atena, por ser uma deusa olimpiana, fosse nossa inimiga, por qual motivo nosso deusa salvou. Nesse momento, o guerreiro menor, chamado de Espondé de Calfo, dizia, Cronos, reflita um pouco o seu bastardo estúpido. Sua morte teria acarretado na perda da armadura de Andrômeda e Cronos precisa de sua corrente para derrotar todos os olimpianos. Nesse momento, alguém interrompe a conversa. Quem chega até ali é Arctus, que dizia, exatamente, e enquanto converso com vocês, o cavaleiro de Ares acaba de consertar a armadura de Andrômeda. Vossa majestade, Cronos, quer poder analisar as correntes com seus próprios olhos. É necessário, portanto, que a décima hora vá buscá-la para ele. O guerreiro maior representa a décima hora e se chama Ophiotis de Tatanka. Ele pergunta por que foi escolhido e Arctus o responde, porque não devemos mais subestimar os cavaleiros de Atena. As Moíras sabiam manipular o destino, mas seu poder permanecia restrito às horas. Por isso, foram derrotadas. Agora, de sua força incomparável, que nós precisamos, especialmente contra um cavaleiro de ouro. O guerreiro, então, aceita a missão. Eu, Ophiotis de Tatanka, à décima hora, conhecido como o Crepúsculo, cumprirei essa missão. Seu amigo, então, dizia, a força física é importante, sem dúvida, mas a astúcia também. Eu, Espondé de Calfo, à sétima hora do dia, com reflexos luminosos enganosos, irei acompanhar Ophiotis. Ophiotis diz para eles irem imediatamente, pois tinha um pouco tempo para agir, porém, de repente, uma luz forte começa a brilhar naquele lugar. Ophiotis pergunta quem estava ali. Ophiotis reconhece aquela luz ofuscante. Essa é, Iestri de Valkyria, à décima hora do dia, aquela do amanhecer deslumbrante. Ophiotis pergunta por qual motivo deveria enviá-la, e a guerreira responde, você sabe muito bem, cabe a mim derrotar Andrômeda para nos trazer aquela armadura. Arctus então diz, eu compartilho de sua opinião, Iestri, mas não vou mandar você sozinha. Ophiotis irá acompanhá-la. Espondé fica furioso e pergunta por que Iestri estava se metendo, já que ele havia sido escolhido. Arctus diz para Espondé que ele já tomou uma decisão. O guerreiro da sétima hora estava furioso e diz que obedece apenas a Cronos, já que Arctus também é um guerreiro como ele. Nesse instante, o guerreiro da décima segunda hora se enfurece. Cronos me concedeu o comando de seu exército. Se opor às minhas ordens, significa se opor às dele. É isso que você quer? Espondé diz que não queria isso. E Arctus então ordena para Iestri e Ophiotis. Vocês têm até o anoitecer para agir. Então vão até Jamiel, e não retornem sem a armadura. Não perca a parte 7 de Santos e a Time Odyssey aqui no canal. No mais galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto. E até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?